E já estamos indo para a última questão, questão 2022 barra 2 da UFT, que diz o seguinte, Depois de quantos minutos, mãe e filha voltarão a se encontrar no ponto de partida? Quase toda questão dessas de encontro, e você tem a frequência que cada um passa naquele lugar, ou que faz aquilo, toma um remédio, passa em um ponto da corrida, você vai fazer o que? Você quer um múltiplo comum, e como você quer o próximo, você quer o menor múltiplo comum. Então, acaba sendo uma questão de MMC. Se você desenhar aqui, por exemplo, tem um lago, em volta de um lago, circunda um lago, está aqui. E aí tem uma pista aqui que circunda o lago. Aí, digamos que está aqui a mãe e aqui a filha. Só para vocês imaginarem, porque eu sempre digo que é bom vocês fazerem isso. É mãe e filha, né? A filha, digamos que aqui é a partida. A filha passa aqui a cada 15 minutos, nesse ponto aqui. A mãe passa aqui a cada 25 minutos. Então, se eu começar a marcar o tempo do zero, a filha vai passar aqui no momento 15, depois no 30, depois no 45, depois em 1 hora, 1 hora e 15, concorda? Já a mãe vai passar aqui, começou do zero, nos 25 minutos, 50 minutos, 1 hora e 15, vai sempre de 25 em 25 minutos, tá? E aqui vai de 15 em 15. Então, a filha passa em múltiplos de 15 e a mãe passa em múltiplos de 25. E eu quero um múltiplo comum, que ela se encontre, e quero o menor. Então, aí você conclui que é uma questão de MMC. Então, a interpretação é fundamental, tá? Gente que decora, ponto de encontro é MMC. Perigoso, tá? Pode ter questão que pegue e consiga bolar uma questão aí, que fala de ponto de encontro e não seja só para pegar quem decora. Como eu falei, o mais seguro é ler e imaginar. Então, eu quero o MMC entre 15 e 25. Era isso só que a questão queria. Como é que faz o MMC aí? Quase todo mundo sabe. Porque é um método que você usa para somar frações, subtrair frações, tirar o MMC dos denominadores. Você pega o menor primo aqui, que divide pelo menos um deles, e é o 3, né? Que divide o 15, porque o 2 não divide ninguém. Então, que é o menor primo. Aí vem o 3, esse por 3 fica 5, esse aqui não é divisivo por 3. Aí nenhum mais dele é por 3, o próximo primo é o 5. 5 aí você divide, 5 por 5 dá 1 e 25 por 5 dá 5. Ainda tem um 5 aqui, você divide por 5 ele, esse aqui continua 1 e esse aqui vira 1. Aí todos viraram 1, você multiplica os fatores. Dá 25 vezes 3, que dá 75. Portanto, elas vão passar novamente ali quando forem 75 minutos. Vai ser a terceira volta da mãe, olha só, 25, 50, 75 minutos, 1 hora e 15. E da filha já vai ser o quê? 15, 30, 60, 15, 30, 45, 60, 75. Vão ser 5 voltas que a filha deu, mas ela se encontra ali de novo naquele mesmo ponto. Que legal, né? Então, você tem aí o gabarito D de dado. Então, vamos lá.